Como colocar dois whatsapps verdadeiros no celular e mandar mensagem automática no whatsapp Fala pessoal, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais Galera, sabe aquelas pessoas que tem dois whatsapps no celular? Então, a maioria delas usa aplicativos piratas ou clone Mas eu tenho uma forma melhor para vocês Essa forma se chama Whatsapp Comercial O que é o Whatsapp Comercial? É o Whatsapp Business, eu vou mostrar para vocês Então, esse Whatsapp eu não sei se tem por aí, mas eu acredito que sim São Whatsapps oficiais do próprio Whatsapp Da própria empresa, você vai digitar Whatsapp B ou Whatsapp Business Vai localizar o Whatsapp Business, que é o Comercial Nesse Whatsapp você vai ter várias funções nele A primeira delas se chama Informação Que são as informações na conta comercial Aí você me pergunta Nossa, T-Ray, mas tem que ser uma loja, uma empresa? Não, qualquer pessoa pode ter Vai ser uma conta comercial, mas qualquer pessoa pode ter Você vai colocar várias informações, né? Você pode colocar seu endereço O que se trata seu negócio Por exemplo, se você for um digital influencer Que nem eu, ou um criador de conteúdo Ou o seu serviço O que você quiser Ou você quiser colocar uma coisa boba lá Ai, só seu nome Ou qualquer coisa que você quiser Um horário de abertura, que não é obrigatório Você pode colocar até um link Do seu site, da sua rede social Tudo mais Olha, tem as mensagens automáticas As respostas automáticas Que você vai programar Você pode colocar um catálogo Mas não é obrigatório Aqui, ó Fio comercial, catálogo Mensagem de ausência Ou seja, quando você está fora do Whatsapp A pessoa vai receber uma mensagem pré-programada Que você escolhe Daí você pode colocar se é para os seus contatos Se é para todo mundo Se é para quem não tem teu contato Mensagem de saudação Quando a pessoa te manda mensagem Ela já recebe Uma resposta rápida Dependendo, ah Por exemplo, a pessoa mandou a palavra Boa tarde Você vai responder como um boa tarde A pessoa mandou a resposta Youtube Você vai mandar o Youtube O preço A palavra que você escolher Você vai ter a opção de etiquetas também Sim A opção de etiquetas Que você vai Marcar Aqui Vou mostrar no meu Whatsapp comercial aqui Vou pegar o meu amigo Mike Ó Eu vou adicionar uma etiqueta Aqui ó Já foi errado Eu posso escolher novo cliente Novo pedido Ou posso criar uma nova etiqueta Amigos Só que o problema é que você não consegue alternar a cor Vai ser a cor que te der ali Entendeu? Você vai alterar Aí você ó Amigos Ele é um amigo meu Eu vou colocar amigos Aí vai ficar uma etiquetinha do lado do nome dele E tudo mais Entendeu? E você pode colocar vários E eu vou mostrar aqui pra vocês também Ó Nas configurações Ferramentas comerciais Perfil comercial Que eu mostrei primeiro Ó Esse rosto é na Pepe Like Youtube, digitado e fluência Dores de perfumes Aberto 24 horas Arte e entretenimento Meu e-mail E o meu link aqui do meu site Esse site não está mais disponível Ele está em reforma Então está temporariamente fora do ar E também o meu Instagram E o meu recado Que é o meu nome Aí tem a foto normal As minhas mensagens estão todas desativadas Mas eu posso ativar aqui Olha O horário que você envia Sempre programado Fora do atendimento Os destinatários Somente para Todos Exceto algum Ninguém Na agenda de contatos Todos Entendeu? Então você pode colocar ninguém Resposta rápida Que nem eu falei da palavra Ó Você vai colocar por exemplo A palavra Obrigado Agradecemos por utilizar Nos seus serviços Sabe aquela mensagem Que você fala A mensagem Mande ok Para tal coisa Obrigado Para tal coisa Então você pode colocar ali A mensagem O atalho Que a pessoa colocar Aí você vai colocar ali Atalho Palavra chave adicional Ó Atalho Obrigado Oi Salva Quando a pessoa Quando a pessoa Manda oi Você vai receber Ela vai receber Aquela mensagem Ali Entendeu? E é basicamente isso Aí tem o link curto Que é Você pode compartilhar O seu link Para as pessoas E mandar Entrar diretamente Em contato Com você Bem útil E são Whatsapps oficiais E mais um detalhe Importante Você pode colocar Um número de telefone Fixo Exatamente Você pode Programar Um número de telefone Fixo Para o Whatsapp Business Esse é o segundo Whatsapp E você pode colocar O primeiro Whatsapp Que é o normal E não tem problema Tenho que atualizar O meu aqui Já vou colocar Para atualizar O Whatsapp normal É o que você já tem E é isso aí Então gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Obrigado Até a próxima E tchau